Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e vamos lá falar mais uma vez sobre acidificante. É claro que vocês sempre podem tirar as dúvidas de vocês através dos comentários, através do Instagram, né, da forma que vocês acharem melhor. Porém, eu peço que você não acelere esse vídeo, eu peço que você não vá pulando em 10, 10 segundos, 15, 15 segundos esse vídeo, porque muitas vezes a informação está no vídeo e a pessoa vem perguntar no comentário o que está no vídeo. Então vamos lá falar mais uma vez sobre acidificante. Acidificante é um produto para quem está com alta porosidade. Pega essa informação. É você pensar o seguinte, alta porosidade é o contrário de selado. Então, um cabelo que acabou de fazer progressiva tem necessidade de usar acidificante? Não. Quando eu iniciei minha transão capilar, lá em 2020, né, que eu comecei a ver ali o selamento da progressiva cair, foi aparecendo ali rapidamente alta porosidade, foi aparecendo como o meu cabelo estava na real, embaixo daquela capa do Batman, chamada progressiva, chamada Botox, como vocês queiram chamar. Então, um acidificante é um produto que tem baixo pH. Dentro da escala de pH que a gente aprende lá em química, a gente aprende que está ali abaixo de 7, é um pH ácido, que está acima de 7, é um pH básico, é um pH alcalino. Então, tomando como base essa informação, vamos lá pensar. Progressiva é o quê? Química ácida. Se você não sabe, não sabia? Está sabendo agora. Então, ao contrário de thioglicolato, ao contrário de guanidina, ao contrário aí de hidróxidos, né? Então, químicas alcalinas, esses tipos de alisamento que eu mencionei, guanidina, thioglicolato, hidróxidos, né? Outro tipo de química alcalina é o quê? Descoloração, coloração. Então, um cabelo que acabou de fazer progressiva não vai usar acidificante. Um cabelo que tem progressiva, que já faz mais de 3 meses, estou sentindo que meu cabelo está ressecado, pode ser que ele nem esteja poroso, pode ser que ele esteja ressecado, pode ser que ele esteja seco. Já trouxe aqui um vídeo para vocês diferenciando um cabelo seco, ressecado e um cabelo poroso e como tratar cada um desses casos. Então, eu vejo que muita gente, assim, muita gente mesmo, muita, nossa, muita, tipo 90% dos brasileiros é o quê? Exagerado. Então, ah, Milena, eu fiz uma progressiva no mês passado, mas meu cabelo já está cacheando. Será que eu preciso usar um acidificante? Um acidificante não é uma química de mudança. O acidificante, ele não é uma química que vai mudar a estrutura do teu cabelo. O acidificante, ele atua especialmente na estrutura mais externa, nas cutículas, né? Então, nas cutículas onde mora a alta porosidade. Todo acidificante, pelo menos os que eu vi até hoje, dos profissionais, dos que vêm escrito lá acidificante, todos eles têm etapa de reconstrução, tá, gente? Porque justamente é para um cabelo muito danificado, um cabelo que acabou de passar por uma coloração, uma descoloração extrema, um hidroxysódio, um glicolato, enfim, guanidina. Então, assim, é um cabelo mais danificado. Então, a gente pode ter aí alguns episódios de alta porosidade, como eu passei a longa da transição capilar. Então, a alta porosidade, ela pode vir também por causa de shampoos. Existem shampoos no mercado que tem um pH muito alto, até mesmo às vezes nem tem um pH tão alto, mas não vem com silicone, não vem com aqueles agentes emolientes que trazem maciez para o cabelo, evitando aí realmente esse dano do shampoo. Então, shampoo da Arlen, shampoo da Salon Line no meu cabelo, tá? São shampoos, assim, que abrem demais as minhas cutículas. São shampoos que no meu cabelo são anti-resíduos e os da B-Extratos que eu já testei até hoje também, tá? Aquele anti-queda e o neutro também. Tem, nossa, um pH muito alto, meu cabelo fica assim, um fuá. Então, já aconteceu comigo de eu utilizar um shampoo, utilizar uma máscara da Kerastase e meu cabelo ficar desse tamanho. Isso acontece muito, muito mesmo. Aí eu tenho certeza que acontece com muita gente. Então, assim, nesse momento que eu usei o shampoo, que eu senti que meu cabelo ficou assim, extremamente áspero, cabe sim o uso de um acidificante. Mas, o acidificante, ele é um produto profissional, né? Vamos falar aqui de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, gente, é um produto que ele é proibido nos cosméticos capilares. Por que que ele é proibido? Apesar de ver assim, ah, tal máscara vinagre de maçã da escala, tal máscara vinagre de maçã feita que o Boticário lançou agora, um shampoo de vinagre de maçã, mas que nem tem o vinagre na composição. Então, o que é o vinagre? Vamos lá puxar pra química, né? O vinagre, ele é uma solução aquosa de ácido acético, né? Então, ele é uma solução aquosa. Então, aquele produto ali, vinagre, que tá ali na tua cozinha, ele não é o produto específico, ideal para você acidificar o seu cabelo. Tem muita gente que usa porque tem poucas condições, ah, porque não sei o que lá, porque eu vi fulana falar, porque eu vi na internet, não sei o que. E por que que o vinagre de maçã, ele é proibido, ele é banido dentro dos ramos dos cosméticos? Porque ele é um produto altamente corrosivo para a superfície do fio. Então, ele retira ali as tuas ceramidas. A ceramida é o nosso óleozinho. E tem gente que acha que o vinagre de maçã, ele é altamente reconstrutor. O vinagre de maçã, ele não é reconstrutor. O vinagre de maçã é uma solução de ácido acético com baixo pH, tá? Que a gente encontra, assim, muito fácil em casa, né? Então, assim, é um produto muito perigoso, gente. Muito perigoso mesmo. Então, antes, eu lembro que antigamente no celular da minha mãe, minha mãe usava muito o vinagre de maçã para pessoas que tinham cacho, não sei o que. Mas, assim, é tipo uma colher de sopa, sei lá, para não sei quantos ml de água, para um copo de água. Então, é uma coisa assim. Não é você tacar o vinagre de maçã puro no seu cabelo. Já tem uma receita aqui no canal, pectação ácida, né? Que eu coloco ali o vinagre de maçã dentro da máscara e tal. Aquela linda é aceitável. Você tacar no seu cabelo um vinagre de maçã assim puro, você vai acabar com a estrutura do seu cabelo. Vejo que muita gente fala assim, ah, meu cabelo, se eu não colocar vinagre de maçã, ele não presta. Gente, acho que o seu cabelo já entrou num looping de ressecamento tão grande que, assim, você precisa constantemente estar baixando o pH. E acidificante, vinagre de maçã, não são produtos para você ficar usando a esmo no seu cabelo. Quantas vezes vocês me viram fazendo aqui a acidificação no meu cabelo? Poucas vezes. Por quê? As máscaras de hoje em dia já são produtos que têm um pH baixo ali, mais ou menos 3,5, 4,5. O pH, digamos assim, do nosso cabelo varia ali de 4,5, 5,5 dentro dessa faixa. Então, a gente tem aí no mercado todas as máscaras, acho que todas as máscaras que existem hoje no mercado são máscaras ácidas. Então, já são produtos que servem para baixar o pH. Sendo que, quando o cabelo está poroso, real, desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês já viram inúmeras vezes essa imagem, um cabelo poroso, real, é aquele cabelo que você trata hoje, ou ele já fica desse jeito, ou então no outro dia ele fica desse jeito. Então, é um cabelo que, assim, evapora tudo, sabe? Evapora tudo, é aquele cabelo drogado, sabe? Que não tem dinheiro que chegue para ele. Então, não adianta você fazer tratamento, 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 sem acidificar o seu cabelo. Então, acidificante é para alta porosidade. Então, os acidificantes profissionais mesmo, eles têm um pH ali 3,5 para baixo, tá? Eu vou dar aqui um exemplo de um acidificante que tem um pH 3,5, que é o pH ideal aí para o nosso fio. É mais ou menos o pH de uma máscara, que é esse aqui da Karol Kiyoko. É um dos melhores acidificantes que eu já usei na minha vida, porque ele não enrijece o meu cabelo. Porém, tem um porém. Todo produto tem um porém. Todo produto tem um modo de usar. Todo fabricante coloca um modo de usar. Esse produto aqui, apenas dois minutos no cabelo. Dois minutos enxagou. Ele derrete o cabelo, sabe? Ele desmaia o cabelo na hora da aplicação. Por quê? Porque ele é um fluido, né? Então, ele chama aqui, é reconstrutor cristal, né? Antiporosidade. Então, ele é um gel reconstrutor. Então, ele tem uma carga de reconstrução aqui forte. Todo produto profissional tem uma carga de reconstrução forte, tá? Então, ele vem cheio de aminoácidos e tal. Ele não tem estrutura de máscara. Ele não tem aquele agente condicionante, feito máscara. Ele não tem aquela textura de máscara. Porém, ele age já como se fosse uma máscara por causa do pH. Então, ele sela ali a cutícula. E quando eu falo selar a cutícula, eu não tô falando que teu cabelo não vai absorver mais nada. Imagina teu cabelo poroso. Cabelo poroso, assim, com pH acima de 7, né? Então, imagina teu cabelo assim. Você coloca um produto que tem um pH 3,5. Seu cabelo vai selar, assim, feito uma progressiva que não vai deixar nada passar no seu cabelo? Não. 3,5 com 7 dá ali mais ou menos um pH de 4,5, que é o pH ideal do nosso cabelo. Então, o Karol Kiyoko, juntamente com o Dr. Cosmetto, quando criou esse produto, criou pensando justamente na faixa de segurança. A gente tem outros acidificantes, como, por exemplo, o da Lola, Lola Densidade. A gente tem o da Capró, a gente tem o da Joico, da Avela. Tem várias marcas aí no mercado, né? Então, assim, esses produtos mais profissionais, né? Assim, de uso exclusivo de salão, eles têm um pH mais baixo. Por exemplo, o pH Balança da Capró, ele tem um pH 2,1, 2,8, tá? Então, um pH extremamente baixo. É um produto que é bem voltado pra você que tá com o cabelo na alcalinidade extrema. Leia assim. Coloração, tilglicolato, né? Guanidina e tal. É um produto mais perigoso, tá? Então, é um produto que você pode ter em casa, mas se você usar esmo, seu cabelo vai ficar duro. Ele pode ficar duro dado, poder reconstruir o que vem ali dentro. E ele pode ficar duro também da questão enrijecedora que o baixo pH traz. Faltou falar pra vocês que o vinagre de maçã, muita gente acha que tem reconstrução ali, porque o cabelo fica duro. Cabelo ficar duro não é de reconstrução, aquilo ali é de baixo pH. Não tem quando você usa, usando a progressiva assim mega ácida, que no outro dia, seu cabelo tá duro. Até mesmo na hora que a pessoa tá fazendo as coisas, seu cabelo fica assim, espichado, duro, sabe? Aquilo ali é baixo pH. Aquilo ali não pode, tá? Aquilo não pode. Vamos falar agora de neutralizante, né? Neutralizante. Vou falar mais uma vez pra vocês. Um exemplo, neutralizante da Borabella, que eu não tenho mais o que eu dou aí pra minha amiga Gabi, que faz progressiva, eu não faço mais, né? Então, não tem necessidade de ter um produto daquele. Aquele produto, ele tem um pH mais alto, porém ainda é ácido, tá? Um pH ali mais ou menos de 6,5. Que quando ele juntar com o pH 2, 2,5 do teu cabelo, ele vai dar mais ou menos o pH 4,5, 5,5 que o nosso cabelo precisa. Quando o cabelo ele está totalmente colabado, leia-se depois de qualquer progressiva, depois de qualquer, sei lá, depois de qualquer botoxa, as tuas escamas, as tuas cutículas estão tão juntinhas assim, que é difícil até dos produtos penetrarem, né? Então, quando eu falo pra vocês difícil, não é impossível. Não é que assim, ah, fica ali um negócio, uma barreira intransponível, não. Porque senão o cabelo não molhava, senão o cabelo não condicionava, né? Então, não é uma barreira intransponível, porém, reduz sim a passagem, especialmente, de macromoléculas no cabelo. Eu percebia muito quando o meu cabelo era, sei lá, de progressiva, que meu cabelo pesava com qualquer coisa. Por quê? Porque, primeiro, minhas cutículas quase não existiam, o que dá espessura do nosso cabelo é a nossa cutícula, tá? Então, eu já não tinha quase cutícula, e ali o tratamento grosso, aquele tratamento gorduroso, dependendo da máscara, não penetrava, ficava na superfície, meu cabelo ficava encebado. Então, isso é uma realidade, tá? Isso é uma experiência minha, eu não tô inventando, eu não tô lendo artigo científico, não. É uma experiência minha, que ao longo do tempo, especialmente durante a transição capilar, eu consegui entender. Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês, de produtos que funcionam como acidificante. Máscara líquida da EFAC, alto impacto, né? Máscara de nutrição que tem um pH baixo, um pH 3.0 a 4.0. Funciona também como acidificante, como produto acessório. Outro, ampolas da Alphaparf, todas também vão funcionar como acidificante, tá? Não é um pH tão baixo feito o Dacapro, mas super funciona pra mim, hoje em dia. Com certeza, se eu fizesse uma descoloração, eu usaria o Dacapro, que é um pH mais baixo, tá, gente? Outra coisa, depois de uma guanidina, geralmente no kit de guanidina, geralmente no kit de alisamento com hidróxidos, eles vêm ali com neutralizante, que é necessário usar depois da química. Então, você não vai deixar de usar esse neutralizante pra poder passar um acidificante, tá? Então, neutralizante é uma coisa, acidificante é outra, apesar dos dois eles terem pH baixo. Então, quando a gente fala de neutralizante, de produto químico feito hidróxido, ele tem um pH X, o de guanidina tem um pH Y, um acidificante, e depois de descoloração tem um pH Z. Então, assim, são totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Uma vez a pessoa veio comentar aqui que, ah, uma vez eu usei um produto alisante da Vela, não sei se foi o Velastrate, não lembro. E aí, eu fui perguntar pra Vela se era pra utilizar um acidificante. A Vela falou que não, se você usar um acidificante, você vai cancelar o efeito da química. Não, gente. Nossa, eu nem sei, eu nem sei, assim, quem foi a pessoa que me falou isso. Mas, na hora eu falei assim, ó, vê só. Um produto feito de Velastrate, se eu não me engano, é Tio Glicolato, né? Então, é um produto que atua ali no córtex. Então, ele vai modificar a estrutura do córtex. A tua queratina, que é assim, vai passar a ser mais ou menos assim. Não fica totalmente reta, né? Mas, vai passar a ser assim. Então, mudou a estrutura, gente, não tem como modificar. Você pode botar acidificante, que for, não vai modificar. Seu cabelo não vai deixar mais de ser liso, até você cortar. Eu estou vivendo isso na transição capilar. Vocês sabem, né? Que eu tenho aqui ainda, ó, progressivo aqui no meu cabelo e aqui a parte natural. Então, assim, passou química, independente da química que seja. Química ácida ou química alcalina, passou, mudou. Não tem mais como desfazer, tá? Então, não é um acidificante que vai desfazer o teu processo químico, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala aqui com vocês de acidificante, é uma coisa que parece que, assim, que todo mundo precisa de acidificante. Pode ser que todo mundo, um dia, precise de acidificante. Feito fisioterapia. A certeza é que um dia você vai precisar da fisioterapia. Mas, pode ser que você não esteja precisando da fisioterapia agora, entenderam? Então, assim, vamos parar com essa questão de, Ah, eu usei acidificante, olha como meu cabelo ficou, Milena. Porque, assim, o seu cabelo, ele tem que estar poroso pra você usar um acidificante. Se você usa a esmo, ah, toda semana. Outra coisa, qual a frequência, Milena? De quanto tempo? Acabei de fazer descoloração. Quero saber agora. De quanto tempo eu vou usar? Não tem como prever. Não tem como prever. Porque, assim, eu tô aqui na minha semana tranquila, tranquila. De repente eu uso um shampoo que uma marca usou e acaba com o meu cabelo, vou ter que usar um acidificante. Então, assim, não é a frequência, não existe isso de a frequência que eu vou usar. A frequência que se usa de uma reconstrução, a frequência que se usa de uma hidratação, não existe isso. Vocês lembram que eu sou, que eu sou totalmente contra o cronograma engessado. Pronto. É com esse mesmo pensamento que eu digo pra você que não tem como prever de quanto, quanto tempo você vai precisar de um acidificante. Quem vai dizer é seu cabelo. Se você passou um acidificante hoje, daqui a uma semana, você lavou seu cabelo, foi pra piscina, foi pra água do mar, você viu que seu cabelo, ele está poroso real, você vai usar um acidificante. Entendeu? Pode ser que no outro dia, dois dias depois que você for lavar seu cabelo, você use um shampoo que acaba com o seu cabelo, aí você vai precisar de usar um acidificante. Entendeu? Como é que eu uso o Milena no acidificante? O acidificante, ele basicamente é pra ser usado depois do shampoo, antes da marca. E tem que enxaguar, tá gente? Tem que enxaguar, de preferência tem que enxaguar o seu produto, seu acidificante, porque senão aquele pH, ele pode interferir no pH da sua máscara e aí dá um resultado, né, que não seja bom. Então, passou o shampoo, passou o acidificante, deixa o tempo de pausa, que o fabricante mandou, por exemplo, Karol Kiyoko, dois minutos, por exemplo, o outro ali, cinco minutos, então, passa aquele tempo de pausa, enxágua, e aí você passa a máscara, tá? Então, o tratamento com acidificante é um tratamento auxiliar, ele não é um tratamento que você tem que fazer sempre, é mediante alta porosidade, certo? E daí você pode juntar com a máscara hidratante, com a máscara nutritiva, com a máscara reconstitura, ou o que o seu cabelo estiver precisando no dia, tá bom? Então, eu espero que eu tenha respondido aqui muitas dúvidas de vocês, claro, que vocês podem colocar aqui nos comentários, lá no direct, e mais assim, eu resolvi fazer esse vídeo assim, mais resumido, né, com as informações, especialmente agora que minha transição capilar tá acabando, que eu tive mais experiência com a tal da alta porosidade, pra poder contar aqui pra vocês minhas experiências e também, não só as minhas experiências, mas também o que eu acho, o que eu sinto, o que eu vejo, tá bom? Eu acho que se um dia eu for fazer uma pós-graduação em tricologia, com certeza vai ter muita coisa ali que vai bater de frente com o meu aprendizado de vida, sabe? E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente, super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!